Hoje, 27 de setembro, é o dia mundial do turismo e nós da LFTV viemos mostrar a vocês o que torna Lauro de Freitas um dos destinos mais visitados da Bahia. Conhecida por suas belas praias, Lauro de Freitas atrai turistas de todo o país que buscam relaxar ou fazer negócios e até mesmo praticar algum esporte. Localizada no litoral norte da Bahia, a cidade conta com clima de verão o ano inteiro, criando assim o cenário ideal para banhistas que buscam descobrir tesouros naturais. Bahia é tudo de bom, não é bom demais, as praias são maravilhosas, a culinária é uma delícia. O que trouxe a gente aqui foi, é o que o pessoal falou que as melhores praias aqui são do litoral norte, né? E nós já fomos na praia do Flamengo, fomos na costa do Sauípe e aí hoje viemos para cá. Mas está valendo muito a pena, muito bacana mesmo. Adoramos, muito pessoal acolhedor, gostamos muito. As praias mais requisitadas em 2017 na Bahia foram as de Lauro de Freitas, além das suas atrações, das suas questões culturais, da sua religiosidade e todos esses encantos que a cidade tem. A antiga Santo Amaro de Pitanga ainda guarda tesouros culturais, como a Igreja Matriz de Santo Amaro de Pitanga, construída no final do século XVII e tombada pelo IPHAN, com um dos maiores conjuntos de azulejos portugueses do mundo. Lauro de Freitas abriga também um quilombo e uma aldeia indígena, a Reserva Tafene. Lauro de Freitas, ela se constituiu como um destino turístico muito gostoso, né? Nós temos um turismo étnico muito legal, cerca de 426 terreiros de candomblés, três tombados, né? Uma igreja do século XVII, três lindas praias, um quilombo, uma aldeia indígena, dos careris, chocós, funiões. Outra referência do turismo étnico-cultural no município é o Bloco Afro Bancoma, um dos maiores representantes de Lauro de Freitas no Carnaval de Salvador. A proximidade com o aeroporto internacional e a capital tornou o Lauro de Freitas também um destino para o turismo de negócios, oferecendo o máximo de conforto para seus hóspedes, com mais de 4 mil leitos, divididos entre hotéis e pousadas, com infraestrutura ideal para quem chega ao município. Mas o turismo mais forte que nós temos é o turismo de negócio, que inclusive completa toda a rede hoteleira de segunda a quinta-feira. A gente inventariou a cidade para perceber o que a cidade tinha. Nós temos cerca de 4 mil leitos de hotéis. Também é o seguinte, nós temos o segundo maior polo atacadista da Bahia. Então toda essa redondeza compra aqui, o dono de quitando, o dono de mercadinho, o dono de... Vem pra aqui, se aloja, gosta da cidade. Lauro de Freitas também é referência em gastronomia e entretenimento, com variados restaurantes e animadas casas de show. Uma noite muito boa, muitos shows, uma cidade gostosa. Nós temos aí uma rede de restaurantes muito boa, de qualidade, com uma gastronomia apurada, uma coisa mesmo de primeira. E isso vem tornando o Lauro de Freitas um destino turístico mesmo, confiante e seguro para que esse turista vai e volte sempre. Então eu quero convidar todo mundo para vir conhecer essa linda cidade, essa gostosa cidade chamada Lauro de Freitas. Música 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 Música